Música Bom dia meus amores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um dia comigo, porque hoje eu vou fazer muita coisa legal Então eu queria dar pra vocês comigo Hoje é dia 5 de maio, hoje é domingo e são 10h14 da manhã Mas agora eu vou acordar, fazer uma skincare, se for meu dente e tomar um café da manhã Se você quiser ver tudo o que eu vou fazer hoje, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo novo De curativo de informação e bora pra esse vídeo Olha como ele já tá lindo lá fora, gente Esses adesivos de espinha são muito moços Muito moços, muito graças Inclusive na avenida de sempre Música 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 Bora tomar café Música 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 É da manhã tomada oficialmente, é muito bom É um sanduíche tipo com pão integral com ovo, queijo e tomate E é muito bom São 10h25, minha mãe tá no banheiro, então quando ela sair eu vou laçar o meu dente Agora eu vou pegar água nessa garrafinha aqui Ela é muito fofa, então eu vou laçar o meu dente, pegar água nessa garrafa E aí eu vou arrumar minha cama e começar oficialmente o meu dia Música Agora eu vou arrumar a minha cama Música 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 Me arrumando toda o meu dia, só vou trocar de roupa mais ou menos quando eu sair de casa Porque eu ainda não sei o que eu vou usar São 11h20 da manhã E eu tenho algumas coisinhas pra resolver Eu vou abrir aqui meu noche, vou planejar meu dia Eu tenho que responder alguns e-mails, essas coisas assim E é isso, são coisinhas vastas que eu preciso fazer Música Música Finalmente terminei todo o meu trabalho Era basicamente só ligar a minha monetização em todos os meus vídeos Porque eu tava com um problema de monetização dos últimos 6 meses E agora finalmente Vou voltar a funcionar Eu trabalho tipo um pouquinho todos os dias E eu também tô respondendo a mensagem das meninas Porque a gente vai sair mais tarde É agora eu vou me arrumar Porque eu tenho que sair daqui de casa tipo uns 20 minutos Porque eu vou andar de kart E eu tô bem animada Então vamos nos arrumar Para ir andar de kart Eu tenho que só colocar o meu outfit E eu sou pronta pra ir Esse aqui é o fit de andar de kart Gente, eu vou usar este top aqui De academia E essa leg Tá um calor de 40 graus lá fora Mas eu vou ter que usar esse outfit Porque não pode andar de kart De short Além dessa roupa Eu coloco o macacão A balaclava E o calcacete por cima Vamos colocar o outfit Vamos ver aqui O meu espelhozinho de outfit, né Meu querido espelho E eu vou só fazer assim, ó Outfit tá pronto, gente Essa calça aqui é da Decathlon E esse top é da Trekking Field Eu vou gravar pra vocês Quando a gente vai saindo de casa Pra ir pro kart Oi, gente Estou aqui porque Tá com barulho de carro Do lado de fora Mas, basicamente O que está rolando É que acabou o meu tempo do kart Eu andei, gente Meia hora Eu tô morrendo Meu cabelo não soou muito Eu coloquei ele numa trança E coloquei ele aqui em cima Como eu não soou muito Chegando em casa Eu vou tomar um banho Mas eu não acho que eu precise Lavar o cabelo Até porque Mais tarde eu vou no trampolim E aí sim eu vou lavar o cabelo Mas é isso Eu vejo vocês quando a gente vai Indo pra casa Pra almoçar Porque tá muito quente Um beijão Até mais tarde Sozinha para o almoço Peguei fectini Com molho bolognisa E almôndegas E meus pais pegaram Um picadinho Igual Eu tô saindo de casa Nesse minuto Agora sim Eu tô até 47 Então 47 minutos atrasada Por isso que eu nem gravei pra vocês Mas eu vou sair com as meninas E elas já estão chegando no shopping Eu com medo de encontrar com elas Na frente do madeiro Que é bem na entrada do shopping Tô levando meia de derrapante E um short Que eu tava pra dona Mariana Porque ela esqueceu tudo Aí eu tô levando pra ela E ela vai querer falar com vocês Quando a gente chegar lá Mas enfim Chegando no shopping com as meninas Eu falo com vocês de novo Go on her roots Metro boom e mega boom Oi, eu sou a Sete Ai, cara, cara Isso aqui é o meu vlog Eu sou a Mari Oi, vlog Gente, vai com uma pula-pula Cheio de criança e petiana Sim, e ela traz que isso é ótimo A gente tá no banheiro, gente One night open when I'm sleeping One night Do, do, do I've been doing You gotta put the word in Tell me we're friends I'm your little friend Tá Vamos tirar uma foto de thumb, guys Olha só aquelas posteirinhas Parece que são de festa Mas é posteira de São Político Ai, meu Deus, é grande A Mari já tá usando o meu short Tá bom, gente Eu já tô tranquila Que eu vou comprar Minha foto Uau Vai, vai, vai Let's go Acabei o outro pra passar pra lá Olha a Mariana Velho Que eu tô fazendo Meu Deus Meus amores Tudo bem com vocês? Eu cheguei em casa há pouco tempo Eu tomei um banho Agora são 10h45 da noite Tomei um banho lá do meu cabelo Isso aqui é ele Acabei de terminar de secar E eu percebi que eu esqueci de terminar esse vídeo Então eu queria muito agradecer Que vocês terem assistido até aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra você não perder nenhum desses novos conteúdos Amo muito vocês Um beijão E até o próximo vídeo Tchau E ativa o sininho pra você não perder nenhum desses novos conteúdos E ativa o sininho pra você não perder nenhum desses novos conteúdos E ativa o sininho pra você não perder nenhum desses novos conteúdos